Música Fala pessoal, tudo certo? O Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Dragons Dogma Dark Areson. Estamos aqui já no Palácio do Duque. Vamos falar com Aldous porque a gente tem mais quests aqui, quests principais para fazer. Pelo menos essa aqui, a gente vai fazendo esse vídeo. Tá, o Duque quer nos ver. Então vamos lá. Reward and Responsibility. Vamos lá falar com o Duque, é isso? O Duque quer nos ver. Então vamos seguir aqui o Aldous. E vocês estão notando aí que eu estou com uma roupa nova, né? Comprei. Essa capa aqui. Parece umas penas muito estilosa, ó. Aqui no fogo. Show de bola. Ela é a Harpy Cloak, que eu comprei do Reynard, se não me engano. Antes de mandar ele embora, né? Completar a quest dele, coisa que a gente fez no vídeo anterior. E galera, e desde já, peço a você aí, deixa aí o teu like no vídeo, o teu joinha, o teu comentário. E por favor, compartilhe nas redes sociais com os teus amigos. Tá aqui o Duque. Vamos falar com ele, então. Para a gente seguir ele. Ele vai nos dar um presente, é isso? Aceitar um presente do Duque. Vamos lá, vamos ver para onde é que ele vai. Enquanto isso, a gente segue ele. E galera, referencia os nossos vídeos e o nosso canal para os seus amigos para a gente ajudar a ganhar mais likes. E não deixa de comentar, galera, por favor. Eu gosto muito de receber os comentários e os comentários que eu recebo, cara, eu tenho respondido todos os comentários. Eu sou um cara que gosta realmente de fazer isso, de responder a todos os comentários. E é algo que eu tenho realmente feito. Então, escreve um comentário que eu tenho 100% de certeza que eu vou respondê-lo, tá bom? Vamos aqui, já estamos indo aqui com o Duque. Eu chamava ele de Rei de Lorde, mas é Duque. Hum, muita coisa aqui, né? Os tesouros do Duque. O que foi, Duque? Estranho? Ele fala daquele anel que a gente devolveu para ele, parece que a mágica acabou. Na verdade, a gente trocou, né? A gente forjou. E aí, vamos pegar aqui todo o tesouro do Rei, ó. Estamos com 88, vamos ver quanto é que a gente vai ficar. Foi mal, Rei. Você abriu as portas aqui para a gente pegar. Hum, Great Wall está sendo tipo atacada, mal. Trofa conquistada, The Message. E... Espera aí, cara. Deixa eu só ver aqui o que é que eu posso pegar. Golden Bastard. Uma espada. Ok. Já limpei tudo aqui do Rei? Isso aqui está trancado, eu acho. O que é que tem aqui? Pergaminho em branco. Opa. Ok. Então, parece que tem algo acontecendo lá em Great Wall. Alguém da seita lá, do Salvation, está lá fazendo terror, né? Bancando terror. Para fora é aqui, cara. Então, a gente vai lá para saber o que é. Eu acho que a gente tem um Port Crystal lá. Espera lá. Vamos logo marcar, né? A quest que eu sempre esqueço. Deni Salvation? Great Wall mesmo. Tá. Mas espera lá. Tem que fazer um negócio antes aqui. Espera aí, galera. Ok. Vamos vir aqui para o jardim, ó. Ó, tem uma mulher aqui. Vamos falar com ela. Obrigada. Obrigada, Maka, que você ainda vive. Eu não tenho as palavras para me desculpar pelo seu sofrimento. Tá. O Duque estava fúreo em notícias de nossas ações, como eu tenho certeza que você pode imaginar. Tá, ela disse que o Duque está bravo por alguma coisa, né? Tá dizendo que ele, na sua grosseria, ou na sua raiva, ele baniu a Eleonore, né? Para algum lugar no norte. Agora ela tem medo que o Lorde, né? O marido dela, venha a matá-la. Temos que tomar nosso próximo movimento antes dele. Nós planejamos fugir e procurar refugio em nosso nativo Meloire. Por favor, Arisen, faça para o Mance e encontre a Duchess, senão ela encontra uma pedaço de assassino. Rescua-la. Eu tenho um conjunto de equipamentos de soldados que eu peguei para você. Onde é que entrar no Mance, sem atrair a atenção do guarda? Por favor, Arisen, eu pego para você, faça para o Mance no norte, com toda velocidade. Ok. Então, Duchess in Distress. É uma nova, acho que tem que vir aqui, senão você vai perder essa missão, né? Ela nos deu um set aqui para a gente vestir. Um equipamento aqui. Vamos ver que set é esse. Está aqui o set. Vamos vestir ele. A gente precisa dele para entrar nesse local aqui disfarçado. E vamos marcar aqui onde é o local. E vamos ver aqui no mapa onde é também. Vamos procurar, né? Ah, está bem aqui. Fica próximo daqui desse local onde a gente descansou para ir para esse local aqui, Moonbluff Tower, né? Acho que é isso o nome daqui. A gente veio para cá e a gente descansou bem aqui. Então, a gente vai vir por aqui, pegar esse pote crystal, que é o mais próximo, vamos dizer assim. E vamos até lá. E vamos descansar aqui, tá bom? Então, vamos nessa. Vamos ver que aventuras nos aguardam. Então, assim, para o vídeo ficar, não ficar tão grande, eu vou encontrar vocês bem aqui, onde a gente já foi. Aqui é a... Aliás, vou vim daqui, encontrar vocês daqui da entrada da casa do Dragonforge. Aí a gente vai descendo por aqui até lá. Então, encontro vocês lá, tá bom? Vamos lá. Beleza, galera. Já estamos aqui passando. Tem uma sombra ali, cara. O que é que é? Deve ter um grifo aqui. Olha, lá está o grifo. Olha aí. Aí. Pega, galera. Beleza. Estamos passando aqui pela caverna do Dragonforged e a gente vai direto aqui. Correndo em direção ao castelo, onde a duquesa está enclausurada pelo duque, né? Eita. Bandidos, bandidos. Vamos. Vamos. Acabar com todo mundo. Vamos. Vamos. Calma lá. Tem alguém? Acabou. Acabamos com todos. Tem muita coisa pra pegar aqui, ó. Vambora. Está naquela direção pra ali. E... A gente está indo pro fim, né, galera? Ainda tem a ilha pra gente entrar, é claro. Mas... A gente pode ir aqui por cima. Mas as quests principais mesmo, mesmo, já estão findando. Ali é o castelo, ó. Certo, vamos... Vir aqui. Descansar com esse cara, Sir Octavio. E, beleza. Vamos pegar o set de volta aqui, que eu tirei pra não ficar tão pesado, né? Tá com a minha companion. E vamos vestir. Não, mapa não. Aqui. Beleza. Agora eu posso ir. Pesadíssimo, hein? Vamos ver. Eu nunca fiz essa quest, né? Primeira vez que eu faço. Ih, cara. É lá pra cima, é? Deve ser lá pra cima, ó. Está apontando pra cima da ponte ali. Então vamos subir, né? Acelera o vídeo e até lá. Deve ser lá pra cima. Vamos lá. Tchau! Tchau, tchau. Vem lá! Beleza, cheguei aqui Frente ao castelo na ponte Cheguei a minha vida aqui Frentei Mais alguns derwolf Deram um trabalhinho Mas enfim, chegamos Falar com esse velho aqui, soldado Novo recruto, hein? Ok Acho que a gente pode entrar então Dentro da mansão, sei lá Deixa eu colocar aqui a lanterna Que tá bem escuro E vamos lá E vamos lá ver onde é que tá É Lenor É Lenor? Não, né? Mirabelo Deve ser Não sei pra onde é que eu tô indo Cara, é grande Pelo menos ela apareceu ali Acho que tô voltando já, né? Vamos procurar Só tem pra onde eu vim mesmo Cansado Cansado Essa armadura é muito pesada Pra cá tá fechado, né? Pra cá foi De onde eu vim Acabei de vim daqui, cara E aí? Pra onde é? Pra cá, né? Parece Aí Que ela Você veio realmente por mim? Só queria te ver Todo esse tempo É uma dúltera mesmo, né? Opa Beleza Agora Escape da mansão Eu acho Que não vão deixar A gente sair assim, né? Ó Tá bom Pera aí Vou ter que trocar aqui O meu equipamento Meu real equipamento, né? Já que o disfarce Foi comprometido Aí, ó Olha só quem é, meu querido Cadê Mirabelo? Hein, Mirabelo? Toma aí Bater em você? Não, né? Seria um Grande problema Fazerem isso Pra onde devemos ir, Mirabelo? Quem? Quem que me achou? Quem é que tá aqui? Ah, você? Você? Eita Calma Aí Falta alguém? Tá ali, ó Um mago Disque Pessoal aqui É cheio Do dinheiro, né? Tem dinheirinho Será que é pra cá? Tá, tá Mirabelo Você tem alguma Uma chavinha Pra abrir aí? Aí Ela tem sim Maravilha Tem coisinhas Para nós Vamos lá, mulher Segue Tem vários Cogumelos, né? Não sei Que tipo Que tipo é esse? O que é que ele faz? Ok Me parece Que a gente tem Que pegar ela Aqui E passar Ai E passar Com ela aqui Que ela não pula Olha, eu peguei O mocego Do chão Aqui tem alguma Coisa ali, né? Será? Um tesouro Por aqui Alguma coisa assim Será que é por ali? Cara, errei Olha, esse aqui é forte Errei de novo Velho Ele se desvia Filho da mãe Já foi Caiu lá embaixo Já era, né? Que bom Você veio pra cá Querida Deixa eu ver aqui Pra onde eu não passei Ah, tem baú Tem um hobby Aqui Como é que ela veio, cara? Vamos lá Querida Vamos pular Opa Tem alguém aqui ainda? Eu tô very heavy Por que que eu tô very heavy? Tem alguém lá embaixo? Ai, ai Quem foi que ia acertar essas flechas em mim? Tem um baú aqui Cara, tão acertando Peraí Deixa eu ver aqui Não, tá fechado Tão acertando lá A menina Vai, querida Vai Tem ali, ó Tão acertando a Lenore Calma aí, Lenore Que eu vou lá Com esses caras Beleza Pronto Vem, mulher Cadê ela? Já tá aqui Então, vambora Opa Onde é que a gente vai agora? Ah, pra esse lado aqui Mais um baúzinho aqui De madeira Passar com ela Passar com ela aqui Isso Mais um Opa Maravilha Mais alguém? Tem mais alguém Falou alguém aí? Ixi Tô pesadão Cara O que é que temos pra cá? Ah, aqui Daqui a gente veio Passamos por ali, né Tem nada de especial Pelo menos Deixa eu comer um cogumelo aqui Cogumelo não É Potent Não 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 Fiquei Very heavy Quem é que tá por aqui Ah, os meus compênios já chegaram Pega Pega Também ali, ó Já foi Deixa eu aumentar a minha vida Deixa eu aumentar a minha vida Vamos ali, ó Já foi também Pronto Ai Caramba Velho Ah, droga Vamos lá Vamos chegar aqui de novo, hein Ok, pessoal Já estamos chegando Ai Aqui de novo Ai, caramba Beleza Foi bem na lata, né Ó, os meus compênios já estão aqui Derrotar logo aquele ali Aquele mago Beleza Esses aqui que estão à vista, né Ó, tem um bem ali Aí Já foi Vê se tem outro Aí Agora tem um que me acertou, né Velho Ó, tem um ali Mago Tá se recuperando Filho da mãe Filho da mãe Aí Falta alguém, galera Ali, ó Tem um ali Que eu não estou nem conseguindo enxergar direito Aí, já foi Tem mais um baú pra cá Super pesado Tem locais pra gente explorar por aqui Mais um baú Mais um baúzão aqui Avengers Não sei o que que é isso Deixa eu passar essas coisas aqui pra minha companion Tá me deixando muito pesado Principalmente essas armas aqui Principalmente essas armas aqui Aí Ó Isso Isso Vamos descer, galera Vamos terminar Ai Esse negócio aqui Deixa eu pegar A duquesa Ir com ela Ir com ela Que é meio complicado Ir com ela Por aqui Mais um baú aqui Esse baú deve ser muito bom Ó Vamos pra cá Ai Tá apontando pra cá Tem que pegar a duquesa aqui agora Isso Mais um Acho que já estamos próximos aí A saída Ok Fica aí mesmo duquesa Não sai daí não Isso Opa Tem algo aqui Light Cure O que mais Mais um baú Panacea Como é que eu vou subir ali agora Fiquem aí galera Por favor Deixa que eu procuro a saída Opa Mais um baúzão aqui Mais dez Pila Onde é que ela veio Parar Aqui atrás de mim Cara Onde é que ela desceu Na verdade Vamos lá Vem duquesa Tem que te passar de novo ali Vamos lá Vamos lá E mais um pulinho Ah caramba Bora Bora duquesa Colabora Aí Vamos logo Vamos sair daqui Ainda tem gente Pra cá Ainda tem gente pra cá Isso Isso Eita Olha só Com o penho ali Já foi Muita grana Aqui no chão Bora galera Bora galera Acho que é só Mais baús Tem muita coisa por aqui Festival Festival pai Isso aí Dei pra lá mesmo Ok Ok E eu acho que aqui é o fim da linha. Vamos subir. Ok, level 49, The Duchess and Distress completado, mais uma quest aqui, essa é secundária, eu acho que é a última secundária que temos no jogo, agora é só pancadaria, só porradaria ainda mais, caramba, o que é isso? Ai, 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 só faltava essa para acabar o vídeo, aí, vamos lá, rapidinho, já foi a cobra, vamos para o bode agora. Já vai para o saco. Vamos lá, vamos lá, está acabando. E já foi. E assim eu me disperso, pessoal, por favor, deixa o teu like, compartilha nas redes sociais, face, Twitter, deixa o teu comentário, favorita o vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, um forte abraço, valeu, tchau! Tchau!